Olá pessoal, tudo bem? Há seis anos atrás, Deus nos abriu uma oportunidade e nos colocou aqui, com a benção do Pastor Sérgio, na Rádio 107.5, um programa totalmente voluntário, às cinco horas da tarde, começou como Vida e Saúde, agora se chama Checkup, que fala sobre saúde, sobre o nosso emocional, o nosso orgânico, entrevistas de psicólogos, nutricionistas, médicos de todas as áreas, oftalmo, pediatria, psiquiatria, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, todas as áreas de geriatria, clínica médica, além de fisioterapeutas, educadores físicos, falando sobre saúde, é um programa totalmente sobre saúde, uma hora de programa, com três, quatro músicas, levando informação a mais de dez cidades, Itapuá, Joinville, Barra Velha, Guaramirim, Blumenau, Jaraguá, onde a 107 pega, pelas ondas sonoras ou pela internet, para qualquer lugar do mundo. Nós estamos indo para o sétimo ano e Deus tenha nos abençoado. Eu quero agradecer aqui a todos os profissionais que estiveram aqui, todos eles, meu muito obrigado, é um programa voluntário, está ajudando, com certeza é um dos melhores programas de ajuda ao próximo, porque nós levamos saúde, não cobramos, nenhum profissional cobra para estar aqui, e nós acabamos instruindo, ginecologia, por exemplo, fala sobre várias patologias da parte da ginecologia, ciclo menstrual, a parte de câncer de mama, dermatologia, fala sobre os cânceres de pele, fala sobre as psoríase, psiquiatria, fala sobre saúde mental, enfim, a todas as clínicas, a todos os parceiros, muito obrigado ao pastor Sérgio, a toda a Igreja Assembleia de Deus, a direção do pastor Luiz, o pastor Rangel, o pastor Eliseu, muito obrigado, Deus abençoe vocês, pretendemos ficar um bom tempo aqui ainda, porque é um programa que tem uma audiência fantástica, sem hipocrisia, acho que nós temos a melhor audiência das 5 horas da tarde, porque é o único programa de saúde, e é leve, tem 3, 4 canções, não cansa, com assuntos diferenciados, diversificados. Semana que vem nós vamos entrevistar um fisioterapeuta falando sobre as lombalgias, sobre o LER e sobre a acupuntura. Esse dia de hoje estaremos entrevistando o doutor Daniel Formiga falando sobre visão, falando sobre o olhar, falando sobre a diabetes, a visão, sobre as patologias envolvendo a visão. Semana passada falamos sobre sono com uma neurologista, então sintonize aí, 107.5, simplesmente diferente, aqui ó, simplesmente diferente, 107.5, Joinville, terça com reprise aos sábados, lidem na audiência com o doutor Rodrigo Assunção, eu mesmo estou aqui fazendo ao vivo agora, e sábado é reprise, são mais de 300 entrevistas aí nesse decorrer, 7 anos completamos a partir de amanhã, Deus abençoe, porque Deus é bom, diabo não presta.